Música Existe uma maneira mais elegante de proteger seus cabelos dos seus efeitos do sol Chegou o Sandal Cabelos, que hidrata os fios, mantendo sua cor e força Posso estar com o Sandal? Obrigado Ah, Sandal Cabelos também protege o couro cabeludo Sandal Cabelos, o sol não me faz certo para os seus cabelos